A gente sabe que os custos são relevantes e é importante analisar a realidade atual. Isso foi feito num abstract, um late break abstract, que é o 3579, onde eles fizeram uma análise muito interessante. Eles pegaram uma região que é contígua ao Canadá, então é o estado do Washington, de um lado, do outro lado é a British Columbia, que são populações semelhantes, com características epidemiológicas, educacionais, culturais, econômicas semelhantes, e analisaram, são câncer de intestino, de cólon, metastático, analisaram o custo do tratamento e a sobrevida desses pacientes. O que é interessante? Eles analisaram 1.600 pacientes canadenses, 675 pacientes americanos e o custo médio mensal do tratamento americano foi um pouco mais que 12 mil dólares e o custo médio mensal do paciente canadense foi 6.200 dólares. Então, a diferença é consistente e o que mais chamou a atenção é o fato de que a sobrevida foi igual. A sobrevida, tanto para os pacientes canadenses, que gastaram muito menos, quanto para os pacientes americanos, foi igual na casa dos 22 meses. Isso traz para a gente a realidade de que, assim, não é gastando mais, não é menos, como já dizia Miss Wanderruss, nesse momento em oncologia o menos é mais.